Olá crianças, tudo bem com vocês meus amores? Hoje nós iremos revisar a nossa disciplina de artes com o conteúdo as cores. Nós aprendemos crianças que as cores é muito importante para todas as coisas dar um colorido, todos os pintores precisam de tinta para fazer as suas artes, claro que cada um tem a sua tinta e o seu material adequado para fazer a sua pintura. O pintor de tela, nós aprendemos que ele precisa de uma tinta adequada para pintar aquela tela, o pincel, a expressura do pincel também nós aprendemos. O pintor de parede, da mesma forma, tem a tintazinha adequada para pintar aquela parede. Então crianças, as cores, elas são muito importantes. Às vezes nós pegamos um desenho preto e branco, sem nenhuma cor. De repente você começa a pegar várias cores de lápis ou canetinha e começa a pintar aquele desenho. Quando você termina, o que acontece? Aquele lindo colorido, como podemos ver aqui. Essa bonequinha, ela está preta e branca? Não, ela está bem colorida com as cores. Vermelho, azul claro, o verdezinho aqui atrás. E se não existisse as cores, como será que seria? Seria tudo muito triste, porque quando as cores chegam, começa aquela festa. E as cores, elas são divididas em cores primárias e as cores secundárias. As cores primárias, crianças, são azul, vermelho e amarelo. Elas são cores primárias, porque elas não precisaram de outra tinta para formar a sua cor. Já as cores secundárias, elas são as misturas dessas cores aqui. Se eu misturar o vermelho com o amarelo, eu vou ter a cor laranja. Por quê? Porque eu peguei o vermelho, misturei com o amarelo e obtive a cor secundária laranja. Se eu misturar o azul com o amarelo, eu vou ter a cor verde, porque eu misturei aquelas duas cores. Se eu pegar a cor azul com o vermelho, eu tenho o roxo. E assim eu vou criando as cores secundárias, através das misturas das cores primárias. E agora, crianças, que tal, como terminamos a nossa revisão, que tal você, junto com a tia, relembrar uma música muito divertida, uma música muito legal sobre as cores? Vamos lá cantar com a tia? O amarelo com o vermelho da laranja Misturando dá pra ver uma cor aparecer O amarelo com o vermelho da laranja O azul com o amarelo da verde Misturando dá pra ver uma cor aparecer O azul com o amarelo da verde O azul com o vermelho da roxo O azul com o vermelho da roxo Misturando dá pra ver uma cor aparecer O azul com o vermelho da roxo Misturando dá pra ver uma cor aparecer E aí, gostaram? Agora, meus amores, é com vocês Exercitando e revisando o nosso RV2 Uma excelente prova Um beijo no coração E tchau! E aí